E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais vídeo? Nubank, hein? Até que enfim, recarga de celular, vamos lá? Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura você acha aqui, link na descrição do vídeo. Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Então pessoal, já no aplicativo da Nubank, como vocês podem ver, esse Nubank não é meu, é da minha esposa, né? E no dela já apareceu o recarga de celular, vamos lá? Fica no recarga, qual o número deseja a recarga? Vamos lá, já digitado o número, continuar, A operadora, claro, Nextel, Oi, Team Vivo e Correios, Correios? Ó, vamos lá, o meu é Oi, continuar. Qual o método de pagamento? No conta ou cartão de crédito? Ó, bem, você pode fazer a recarga através do débito ou crédito, hein? Muito bacana, hein? Vamos pelo crédito, dá R$35,00, continua, pra conferir o número, né? Você tá fazendo a recarga de R$35,00, o número do telefone, pagando com um cartão de crédito, hein? Isso é muito importante, hein? Data da recarga, operadora, confirmar, recarga em andamento, recebemos o seu pedido de recarga, ele já está sendo processado, aguarde alguns minutos e verifique essa transação no seu histórico de movimento. Ó, bacana, hein? Ok. Opa, já chegou no celular, né? Recarga efetuada, NSU. Não sei o que é isso, vamos ver aqui, porque eu quero ver se parece mais alguma coisa. Tá ouvindo os toques aí, né? Ver comprovantes, aí muito bacana. Comprovante de pagamento. Pagamento, cartão de crédito, a operadora, código de confirmação, código de autenticação, hein? Muito bacana, hein? Muito simples, fácil e rápido, hein? Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilhe o seu meu canal, hein? Eu sou nu, hein? Eu sou nu, hein? Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.